Pois pessoal, daqui Marcote com mais um vídeo e como podem ver em referente ao Rei Leão e trago-vos a edição Steelbook exclusiva da Xavi. Fiquem para ver o resto do vídeo. Estamos de volta para a review deste Steelbook e caso me acompanhem através do Instagram devem saber que eu não gosto nada de Rei Leão. Passando esta pequena mentira, este Steelbook é brutal. Eu sei que uso esta palavra em muitos vídeos, mas tenho de acreditar na minha palavra. Esta é a versão 4K Ultra HD e traz também um Blu-ray. Eu não tenho leitor de 4K, mas fico-me pelo Blu-ray e que serve bastante bem. Aqui uma pequena introdução ao filme. Com certeza que toda a gente já viu o Rei Leão. E aqui caso queiram pausar podem ver as legendas que o filme traz e o áudio também. Retirando aqui este cartão, ficamos com este Steelbook que como podem aqui ver é excelente. Aqui tem esta arte com vários personagens do filme. Aqui esta lombada ainda acompanha um pouco a arte e aqui tem cenas do filme. Está um Steelbook brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal. Reconhecem logo aqui, através das silhuetas, todas as personagens do filme. E esta arte vou-vos mostrar novamente. Reparem bem. Está excelente. Quanto a parte a parte que menos me agrada no Steelbook, mas fixem bem isto. Está excelente. Parece feito a papel e lápis. Está lindo. Reparem bem, já sabem que foi adquirido através da Xavi. Quanto ao interior, vem com esta imagem de um lado, a outra imagem já vos irei mostrar. Traz aqui como eu disse o CD em Blu-ray, o CD em 4K. Até a diferença na arte que colocaram em cada um dos filmes está espetacular. Reparem bem, 4K e Blu-ray. E aqui está a arte interior deste Blu-ray que também está excelente. Adoro a atenção que eles deram a estes pormenores. É brutal. Quero saber depois a vossa opinião nos comentários. O que é que acharam deste Steelbook? Eu acho impressionante mesmo. Se são fãs de Rei Leão, têm de ter um Steelbook destes. Existem outras edições ainda que eu hei de arranjar. Existe uma edição com um tambor. Eu acho essa brutal também. Ficará para uma próxima, quando houver mais dinheiro. ao veres isto de certeza que já estás a cantar alguma das músicas do filme, volto aqui a mostrar. Reparem bem, Simba, Aiena, o Zazu, Rafiki com o Simba ainda em miúdo, Timon, Pumba, o Sekar. Quem está a Sekar? Rafiki novamente, Timon, Simba, Pumba, Nala está brutalíssimo. Reparem bem, todos estes detalhes. Este Steelbook foi mesmo pensado ao pormenor. Esta parte aqui central tem inclusive uma textura distinta, tal como esta. Reparem bem. Chegámos então ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado deste Steelbook tanto quanto eu. Podem aproveitar e deixar nos comentários que cena do filme é que vos vem à memória quando falam de Rei Leão. E também que música é que vos vem à memória. E aproveitando, já sabem o que podem fazer, subscrever o canal caso ainda não sejam subscritos. Ativar o sino para não perderem qualquer notificação de novos vídeos. E deixar aquele like que ajuda bastante a que o canal possa crescer e possa trazer também novos conteúdos. Vejo-vos num próximo vídeo. Até lá. Tchau.